Na Itália, o movimento de donos de bares e restaurantes desafia as restrições impostas pelo governo. Beatriz Manfredini. Proprietários de bares e restaurantes da Itália estão aderindo ao movimento Eu Abro. A iniciativa consiste em manter os estabelecimentos abertos para o público, apesar da determinação do governo, que proíbe o funcionamento após as seis horas da tarde. A partir desse horário, segundo o decreto italiano, os bares e restaurantes podem operar apenas por delivery. Nas redes sociais, as páginas de protesto lançadas pelos donos desses estabelecimentos contam com mais de 50 mil apoiadores, pedindo pelo fim das medidas de restrição. A associação que representa os bares e restaurantes italianos afirma que os estabelecimentos estão esgotados e que a situação é grave. Em nota, a associação diz ainda que, apesar da importância de respeitar as determinações do governo, são necessárias medidas adicionais de assistência para dar segurança aos empresários e alívio aos prejuízos das empresas. No Twitter, o protesto italiano tem se espalhado. Internautas afirmam que o mesmo movimento deve começar no Reino Unido a partir do próximo sábado. A revolta de donos de bares e restaurantes com essas medidas de restrição é compreensível. Afinal das contas, são eles, além de outros comerciantes regulares, que pagam o pato pelo fato de que a população em geral não consegue ou não quer seguir as recomendações de evitar aglomerações e outros comportamentos que provocam um aumento nas taxas de contaminação. Essas medidas de restrição parecem mais medidas de desespero. Então, o governo do estado, por exemplo, de São Paulo, ele quer proibir bares e restaurantes de abrir, mas outras atividades, por exemplo, festas irregulares, continuam funcionando e não tem impulso firme para fechar essas atividades. Além disso, a população não é toda a população que tem interesse ou que aguenta mais colaborar com as medidas. Então, se continuam acontecendo festas em casa com várias pessoas, outras formas de aglomeração, também não adianta muito. No fim das contas, o que tem sido feito em países como Israel, que é onde as taxas de contaminação têm caído, não só pela vacinação, é justamente uma medida rápida de fechamento completo e uma volta rápida também para minimizar prejuízos. De qualquer forma, os comerciantes e os empresários que pagam impostos e são regulares precisam de uma compensação para perderem tanto dinheiro. Obrigado. Obrigado.